Parece cansado. Não consigo mais dormir direito. Por causa da sua mãe? É assim. Eu sempre sonho com ela. Sonhos passam com o tempo. Prefiro sonhar com a Padmé. Ficar perto dela de novo é perturbador. Cuidado com seus pensamentos. Eles traem você, Anakin. Você tem um compromisso com a Ordem Jedi. Um compromisso que dificilmente pode ser quebrado. E não esqueça que ela é política e eles não são muito confiáveis. Ela não é como os outros senadores, mestre. Pela minha experiência, os senadores se preocupam apenas em agradar os que dão fundos para suas campanhas. E eles não demonstram escrupulos quando esquecem a nobreza da democracia e da Ordem para conseguir tais fundos. Ah, mais outro sermão, meu. Pelo menos não sobre economia ou política. Eu fiz às pessoas apenas uma finallyаете porเลira para a Cal Probably Incupar, mas até servem na internet. É isso que foi a penaties mais para a Cal Clone. Não se dá até Anhela e Diga. Então, agora você tem um doable pra verificar em lei. A번 espero, personas e Andreas,えてmYouT anheboard em paz. Então hose e drapa de uma vez bruxo vim Morais. redirect Ah, acho que não. Não vai, será que você vai. Entra samedi e ele começa a envolver이�alı. Além disso, você está generalizando. O chanceler não parece ser corrupto. Palpatine é um político. Tenho observado que ele é muito inteligente, aproveitando-se da convicção e dos erros de julgamento dos senadores? Eu acho que ele é um homem bom. Meu... Também senti. Fique aqui. Está bem, Miland? Não, não! O que é isso? Vamos! Tchau, tchau! E aí, Koto! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.